Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Quem matou o Juan? Você vai saber a respeito de mais detalhes. Hoje tem selo coelho da promoção 60 anos de O Dia, e mais. Hoje tem selo no 5 da promoção, ou da coleção enciclopédia, dizem que seu jornal O Dia, do volume 1, é. O volume 1 da coleção, é. Essas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ovo Chico. O Jornal André Amorim começa. O artista, você vai saber, bom mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. E o dia, corrigindo a edição 1656, do seu Jornal André Amorim, ok? E não 1658, como eu disse no comecinho. Curiosidade. Vocês sabiam que na Antiga Inglaterra, as pessoas que não fossem da família real, tinham de pedir autorização ao rei para ter reações sexuais? Por exemplo, quando as pessoas que iam ter fios, tinham de pedir consentimento ao rei, que então, ao permitir o culto, mandava entregar-lhes uma placa que deveria ser pendurada na porta de casa com a sigla F.U.C.K. Fornication Under Consent of the King Daí origem a palavra. Já em Portugal, as pessoas eram obrigadas a ter reações F.O.D.A. Fornicação Obrigatória por Despacho Administrativo Quem não tivesse reações, tinha de ter na porta a seguinte sigla P.A.N.E.L.E.I.R.O. Por autorização normativa, este lá está isento de reações oficiais. Quem for solteio ou viúvo, tinha de ter na porta a sigla P.U.N.H.E.T.A. Você assume lateral de normalização hormonal com a estimulação temporária autoinduzida. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. PMs são suspeitos de assassinar e esconder Juan. Policiais civis são acusados de atrasar investigação. Delegado da Baixada perde o cargo por negligência. E para completar este festival de absurdos, P.I.T.A. Atestou que o corpo de Juan é de uma menina. Ong Rio de Paz exibiu faixas de protesto em Copa e no jogo do Flamengo e no Engenhal. Quem matou Juan? O Rio não aguenta mais tanta covardia e exige a resposta. Detalhe entre as páginas 4 e 6 do dia, na coluna de informe do dia, na página 8 e na coluna de opinião, na página 18 do dia. Na página 27, na sessão país, após denúncia de corrupção, o ministro dos transportes cai. Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro, 1.300 buleiros correm risco de explodir e vão ser reformados. No caderno de automania, confie o teste do tradicional e charmoso Mini Cooper S. Cabro. Na página 23, na sessão Economia, mutuiça de táxi, ter adeito a pista laial e aposentadoria. Entre as páginas 42 e 45, na sessão Ataque, Flamengo bate a São Paulo por 1 a 0, gol de Bottinelli. E é vice-líder. Vasco perde ao Corinthians, 2 a 1 de virada. E o Vasco abriu o placar com o gol de falta de Juni Pernambucano, restriando pelo Vasco, é verdade. E agora, as notícias do site Ofuxico. Katy Perry tocou de roupa até seis vezes no Canadá. A cantora surpreende em nova apresentação. Depois de ter alguns dias para descansar, Katy Perry voltou ao Canadá para continuar com sua turnê California Dreams. A cantora surpreendeu com os novos modelinhos que usa durante sua apresentação. E desta vez, tocou de roupa até seis vezes no show em Montreal que teve entradas esgotadas. Perry disse que os modelos que usa em seus shows também são confeccionados de acordo com sua inspiração. Ela renovou totalmente seu vestuário. Sobre a apresentação no Canadá, semana passada, ela tweetou uma mensagem convidando o príncipe William e a duquesa Kate Middleton para assistirem ao show. Ouvi dizer que o príncipe William e Kate estão aqui, então venham ao meu show. Mas o casal real não compareceu devido a agenda apertada pelo país. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Pancast Juju e Nicole Baus podem sair ganhando com suposta briga. O programa armou mais um factório para faturar a audiência. Tem cheio de armação no ar. Abrindo que Juju Pancast e Nicole Baus podem render bons sons para as protagonistas da suposta desavença que vem sendo propagada no programa Pânico na TV, da Rede TV. De acordo com uma fonte de Ufo Chico, que tem livre acesso à emissora paulista, a falsa briga das duas fez com que o Pânico na TV voltasse a liderar a audiência. E por isso Juju e Nicole podem passar a comandar um novo quadro para contornar o tombo que a produção levou e consequente baixa das tchecas. Para quem não sabe, as tchecas usaram a atração para uma pegadinha e assim promoveram uma marca de cerveja na costa dos outros compadrantes no Nordeste, a proibida. E o Pânico é patrocinado pela concorrente Skol, da Ambev. Conforme já fizeram outras vezes, como no caso de outra paniquete, Dani Bolina, que poderia ser demitida por ter casado e acabou sendo salva através de uma votação do público, o caso atual também não passa as factórias. A produção do Moisp estaria mais uma vez apontando. Juju e Nicole têm forjado toda a briga que ganhou no Toyodás no Twitter. Tudo indica que, na real, elas vão deixar ser assistentes de palco para a senha do quadro de artista do Pânico. Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da RGTV que não confirmou a informação. Nas últimas semanas, Juju e Nicole protagonizaram uma suposta briga na qual Nicole teria acusado a Lua de sacrificar animais devido à religião. Por outro lado, Juju ligou as acusações e chegou a dizer em seu Twitter que vai acionar seus advogados sobre o caso. No último domingo, as assistentes de palco foram substituídas pela ex-BBB Jaqueline Cury e a modelo Ariane, já como estratégia para despertar a atenção do público. Nem Juju, tampouco Nicole, estão dando entrevistas com a imprensa e instruídas pela produção em direção do Pânico. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mãe, edição 1656 de hoje. Quinta-feira, 7 de julho de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida, abençoada, abençoada. A cobertura já está contigo, hein? Assim é, abapai. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.